E aí, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou fazer um comparativo entre as melhores marcas de lápis carvão, na minha opinião, que são eles, a marca Generos e Carandache. No caso aqui, o Carandache Black Soft, que equivale a mais ou menos um 4B do lápis da Generos. Principal, testar esse apontador aqui da Generos que vem no pack, que é um apontador próprio para lápis carvão. Vamos ver como é que esse apontador vai se comportar com um lápis que não seja da marca Generos. No caso aqui, eu vou testar com esse lápis da Carandache. Vamos lá então? Ó, já estou fazendo a ponta aqui já. Vamos ver se essa ponta vai quebrar ou se ela vai ficar bacana. Já quebrou. Infelizmente, às vezes pode ser do próprio lápis ou pode ser do apontador, né? Questão de resistência, durabilidade da ponta. Vamos tentar aqui novamente fazer uma outra ponta pegando do zero, pegando lápis de fato sem ponta, né? Porque ela quebrou. E vamos ver se ele vai entregar com uma ponta minimamente aceitável. Nunca pressionar muito o lápis para dentro. Só gira, só controla mesmo a questão de rotação do lápis, tá? Que aí você vai evitar, pelo menos, né? Quebrar a ponta por acidente. Agora, se quebrar, né? Fazer o quê? É porque tinha que acontecer mesmo. Ó, na segunda tentativa você nota que a ponta também quebrou. Olha lá, ó. Rachou a ponta, tá vendo? Se eu puxar vai saltar. O que está segurando a ponta aqui é a madeira. Então, infelizmente, eu não sei se é do lápis ou se é do apontador. Olha lá, ó. Ele está preso só pela madeira. Vou fazer uma outra tentativa, tá? Uma terceira tentativa. Para ver se ele vai quebrar novamente. Porque se é um apontador próprio para carvão, né? Para lápis carvão, o ideal seria não quebrar a ponta, né? Ou seja, o certo seria não quebrar a ponta. Terceira vez, vamos cruzar os dedos aí e torcer para não quebrar, né? Eu preciso de uma ponta minimamente compatível com outro lápis. No caso da Diana, nós vamos fazer o teste com vocês aqui e o comparativo do lápis carvão. Bom, aqui chegou num ponto legal, que então eu não vou mais estar tentando extrair a madeira do lápis, não. Vou apenas passar a ponta do lápis na lâmina para poder tentar deixar mais fininha. Olha lá, tá vendo? Ficou bom. Ok, na terceira tentativa, ficou uma ponta bacana. Esse lápis aqui, Generous, eu apontei no vídeo passado, então eu não vou nem perder meu tempo gastando mais no meu lápis, sendo que ele já está com a ponta boa, tá? O intuito era apontar aquele lápis da Carandacho Blacksoft. Porém, esse lápis Blacksoft aqui, eu não sei se ele é o mais recente que tem, questão de lançamento de lote, ou se ele é o mais antigo. Por quê? Já tive esse Carandacho Blacksoft, onde na parte estética dele, né? A questão visual, aqui em cima dele, ó, é preto. Ou seja, ele tem um filetezinho preto aqui em cima. A outra que eu tenho é dele aqui, ó. É o mesmo lápis. Nenhum dos dois tem esse filetezinho preto. Se eu contar pra vocês o modelo dele, que eu estou falando, eu coloco aqui na tela, pra vocês poderem ver, porque eu não tenho um dele mais aqui, não. E eu não sei se isso vai diferenciar em alguma coisa, questão de qualidade, de durabilidade. Pode ser que eles tenham feito um lápis melhorado, aprimorado, na questão de resistência. Mas eu não tenho como opinar, porque eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês. Então, vou fazer com que eu tenha uma mão, tá? Vamos agora pro nosso teste. Lembrando que tem o charcoal 6B da Generals. Eu tô com 4B aqui, porque eu acho que o 4B vai ser mais ou menos compatível com o Carandacho. Tô usando um papel Fabriano 5, grão fino, tá? É um pedaço dele aqui pra gente testar. Ó, inicialmente o carvão Blacksoft Carandacho me entrega um tom bem interessante. E se eu passar um pincel por cima aqui, eu vou conseguir preencher melhor os poros do papel. Esses pontinhos brancos vão desaparecer. Em relação à maciez, lógico, dentro das suas limitações, possui um lápis carvão. A tendência a ser mais levemente rústica a ponta dele, né? Mas, ainda assim, é bem legal. Eu consigo uma aplicação, um contato bem interessante com o papel. Vamos agora testar o Generals 4B. Lembrando, pode ser que o 6B seja mais escuro e compatível ao Carandacho Blacksoft. Como logo de cara eu já vi aqui, ó. Se comparado ao Carandacho Blacksoft, o 4B da Generals é mais claro. E daqui a pouco eu vou passar as conclusões finais, tá? Vamos pegar agora o 6B da Generals, que eu acho que é válido também a gente testar. Ó, 6B Generals, bem compatível com o tom do Carandacho Blacksoft. Mas, ainda assim, vou ser bem sincero. Eu prefiro o Carandacho Blacksoft. Ele tem um tom mais preto, mais fechado, mais fosco, sabe? E a aplicação dele preenche melhor os poros do papel, solta menos o pó. Ou seja, você vai conseguir aproveitar melhor do material, porque esse pozinho, ele não vai ficar se dispersando. Ele vai ficar mais preenchido nos poros. E aqui, lógico, tá? Não tô comparando com influência de ferramenta de acabamento. Não vou utilizar pincel nem esfuminho aqui, não, ó. É, conclusões finais. Infelizmente, eu não sei se existem outros lápis carvão da Carandacho nesse segmento. Essa linha aqui, ó, que eu mostrei pra vocês. Um lápis fantástico. Na minha opinião, sendo bem sincero, o Carandacho Blacksoft venceu. Tanto se comparado ao 4B, mas também em questão do 6B, né? Por conta da compatibilidade do tom. Então, o 4B basicamente foi um teste inicial. Mas, se for, assim, algo mais justo, o teste seria Carandacho Blacksoft e 6B Generous. Qual que é melhor entre Carandacho Blacksoft e 6B Generous? De acordo com a minha opinião, tá? O contato aqui com o material, a parte visual, o efeito que eu alcancei, o tom preto, o aspecto e tal. O Carandacho Blacksoft, pra mim, é vencedor, tá? Eu já utilizei esse lápis aqui em outros trabalhos que eu fiz. Já testei diversas vezes. Mais um comparativo, por assim dizendo, na prática. Primeira vez que eu faço com o Generous. Ainda assim, eu prefiro o Blacksoft Carandacho, por mais que essa ponta dele aqui tenha quebrado algumas vezes aqui, antes de chegar ao que eu queria. Comenta aqui o que você achou. Você achou o Blacksoft mais legal do que o Generous? Qual que você compraria? Se você já tem um deles aí ou não? Comenta aqui abaixo. Vamos aqui agora apontar esse 6B pra ver se a ponta dele vai quebrar ou não. Já quebrou. Então assim, pessoal. Quando a gente pega um apontador que fala, ah, o apontador é próprio pra carvão. É muito relativo. Por quê? Pode ser que, às vezes, você consiga apontar logo de primeira. E pode ser que quebre, assim como aconteceu aqui. Então não é um negócio que é meio que loteria. Pode ser que quebre, pode ser que não. Aí fica o seu critério arriscar e gastar sua grana no que você achar melhor. Beleza? Eu só trouxe aqui o review e as comparações. E aí você pode tirar suas próprias conclusões e analisar o que cabe melhor no seu bolso em relação a custo e benefício. O último vídeo não se esqueça. Deixa o like aí. Inscreva-se no canal se não estiver inscrito. E ativa o sininho das notificações. E se quiser conhecer os meus cursos, os links estão aqui na descrição do vídeo. Valeu, abração. Até o próximo conteúdo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho